O fantasma de Gustavo Bebiano, o homem que sabia demais, voltou a assombrar o presidente Bolsonaro. Não deve dar em nada, porque falta coragem e verdadeiro patriotismo aos nossos homens públicos, mas se os segredos dele viessem à tona, seria uma bênção pra esse país. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. O que o Gustavo Bebiano, ex-secretário-geral do Bolsonaro, sabia demais é fato público e notório. Ele próprio disse em mais de uma ocasião que tinha informações capazes de abalar a república. A coisa era tão séria que ele temia, inclusive, ser assassinado. O Bebiano deixou esses segredos em envelopes com amigos e com a instrução de que o conteúdo fosse divulgado se ele fosse assassinado. Acontece que o Bebiano não tomou um tiro, ele não tomou uma facada e nem teve uma morte acidental suspeita. Apesar de ser um homem muito saudável, segundo foi amplamente divulgado pela imprensa quando ele morreu ano passado, ele teve um ataque cardíaco aos 56 anos de idade. E como nenhum segredo grave veio à tona, é de se imaginar que a família e os amigos entenderam que foi, sim, morte natural. Como eu tenho dito nos últimos vídeos, o que vem me chamando a atenção ultimamente é a naturalidade com que esse país aceita que existam segredos, provavelmente denunciando crimes. E tudo fica por isso mesmo. Na ocasião da morte do Bebiano, mais de uma fonte confirmou que ele realmente sabia muito e que o que ele sabia poderia derrubar o governo Bolsonaro. Eu resgatei uma coluna do Chico Alves para o UOL da época da morte do Bebiano que tem a seguinte declaração do general Mainar Santa Rosa, que também teve uma passagem rápida pelo governo. Disse o general Aí o Chico Alves perguntou que informações seriam essas, lembrando que o Bebiano deixou uma carta com algumas queixas, mas nada grave a ponto de derrubar o presidente da república. E o general respondeu, outros conhecimentos dos meandros da campanha, dos contatos que ele teve, ele poderia ter colocado coisas muito mais perigosas se fossem faladas, mas ele nunca falou. É o que eu tenho dito, esse país está doente. Isso que eu li foi um general da reserva afirmando que um ex-ministro de Estado tinha coisas perigosas para dizer. Se ele está dizendo isso, é porque sabe pelo menos o teor da coisa. Na mesma coluna, eu vou deixar o link aqui, o deputado Julian Lemos do PSL confirmou a existência do dossiê do Bebiano, também tirando dele da reta e dizendo que não sabia o que tinha dentro. Isso passou, foi esquecido, já faz quase dois anos. Nesses dois anos a gente enfrentou uma pandemia, tendo como presidente um homem que tornou a nossa vida muito mais difícil do que poderia ter sido nessa pandemia, um homem que está sendo acusado por uma CPI e com farta documentação de ter causado centenas de milhares de mortes por omissão e negacionismo, e dá para se concluir que talvez, apenas, talvez o Brasil estivesse numa posição muito melhor se os tais segredos, uma vez existindo, fossem revelados. Pensar que, nesse momento, tem amigos do Bebiano guardando esses segredos sem fazer nada é simplesmente absurdo. Mas o passado, às vezes, volta para assombrar a gente, ou, no mínimo, para nos lembrar de algumas coisas que não deveriam ter sido esquecidas. Ontem, Bolsonaro deu uma entrevista para o Pânico. Na bancada estava o humorista André Marinho, que é filho do Paulo Marinho, desafeto do Jair Bolsonaro e suplente do senador Flávio Bolsonaro. O André, com uma liberdade e uma irreverência, incomuns até para humoristas, me pareceu mesmo que quem estava falando ali era alguém que já teve intimidade com o capitão, não o presidente da república. O André fez uma provocação sobre rachadinha, que irritou o Jair. O Jair abandonou a entrevista, como o Jair sempre faz quando a pergunta é desagradável, mas saiu acusando o André, no melhor estilo casos de família, de estar atacando ele, Bolsonaro, porque o pai do André, o Paulo Marinho, quer derrubar o Flávio para ficar com a vaga no Senado. Foi por causa disso que o fantasma do Bebiano acabou aparecendo. O Paulo Marinho, que foi citado, fez um vídeo em defesa dele e do filho contra o Bolsonaro e terminou enigmaticamente perguntando para o Bolsonaro. Você se lembra do nosso amigo Gustavo Bebiano? Com certeza você já se esqueceu, mas ele não se esqueceu. Pode ter certeza disso. Quando você estiver chorando no banheiro do palácio, lembre-se dele, capitão. Ele não se esqueceu. Eu não acho, nem você vai achar, creio eu, que o Marinho estivesse resgatando a memória do Bebiano para mexer com os sentimentos do presidente. Bolsonaro só chora no banheiro por ele mesmo, pelos filhos e só. Quando ele fala que o Bebiano não se esqueceu do Bolsonaro, é óbvio que ele está falando dos tais segredos. E se ele está falando dos segredos nesse tom de ameaça velada, não é exagero supor que ele, Marinho, que foi mais que um aliado na campanha do Bolsonaro à presidência, foi um verdadeiro patrono, cedeu a casa dele para virar a QG do Bolsonaro no Rio, é de supor que o Marinho conhece esses segredos. Mas, para a coluna da Mônica Bergamo na Folha hoje, o Paulo Marinho tirou o corpo fora. Diz que não foi ameaça e deu uma desculpa, que a mim sou até cínica, desculpe. Ele disse que o Bebiano era espírita e tinha muita fé, então acha que o Bolsonaro chora no banheiro? Isso é uma alusão, uma confissão do próprio Bolsonaro, ele diz que chora no banheiro? O Bolsonaro chora no banheiro porque a alma do Bebiano está assombrando o palácio. Olha que absurdo, o cara está morto, o próprio Marinho diz que ele era um homem de muita fé, então supondo que exista o céu dos espíritas, o céu dos católicos e o céu dos evangélicos e por aí vai, um homem espírita, bom e de muita fé, foi para a direção da luz, está lá no nosso lar numa hora dessas. Não vai ficar que nem o espírito da novela A Viagem, que virou meme, o Alexandre interpretado pelo Guilherme Fontes, assombrando quem quer que seja. Mas fica por isso mesmo, ele ameaça o presidente da república em aberto para o país todo escutar, o presidente fica pianinho, a imprensa engole a tese do Bebiano Alexandre e aquilo que seria o mais óbvio, Paulo Marinho conhece os tais segredos cabeludos, some do noticiário e da memória da gente. É esse o maior problema desse país, a banalização da impunidade e a normalização do absurdo. É claro que o Paulo Marinho passou o recado de um jeito que blinda a si próprio contra uma intimação para se explicar na justiça. Ele até adiantou a desculpa que ele daria. Estava falando de alma penada, não de crimes que aterrorizaram um ex-aliado do presidente a ponto desse ex-aliado fazer dossiês e entregar para os amigos, guardar dentro e fora do país. Bebiano morreu com medo. O medo e o estresse podem levar uma pessoa a ter um infarto, eu até pesquisei. Cerca de 15% dos casos de infarto são causados por uma situação de estresse repentino e muito forte provocando o fechamento de uma artéria coronária. Então eu acho profundamente injusto para com o Bebiano e para com o Brasil que pessoas que supostamente saibam de crimes que o Bebiano não revelou por medo de morrer guardem esses crimes. Isso é ainda mais desrespeitoso com a memória dele do que insinuar que ele é uma alma penada. Mas o Paulo Marinho deve ter fortes razões para vir falar de espiritismo e negar que aquilo foi uma ameaça. Talvez ele também tenha medo. Talvez os segredos de alguma forma prejudiquem pessoas próximas ou ele próprio. Mas dizer que fez referência ao espiritismo é fazer a gente de idiota. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. Tem uma pandemia aí fora, use máscara. Obrigado profissionais de saúde.